Se cresce no Pau é Pau, O Pau é o Rizinho da lei, O sou o Vexá, Cê é tudo malé, Que é pra mim no mundo que sofrão, E do que diz o nome, Que tá sofrindo, Que eu vou te vendo, que eu vou te vendo, Que eu vou te lual, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.